E aí, pessoal, tudo bem? É, é pra falar aqui, né? Tô aqui na... Tô aqui na... Supermercado. E o que eu achei interessante aqui Fui comparando os Estados Unidos Comparando os Estados Unidos com o Brasil aqui Eu vi que os Estados Unidos não tem fila perficial Não tem fila, não tem a fila perficial Aqui, pessoal, responde aqui porquê, não tem... Deixa eu ver, deixa eu ver... Porquê não tem porquê? Desconto... Se eu comprar dois, fica dez Cacau E aí, como eu tava falando, pessoal, como eu tava falando, é diferente demais O Brasil com os Estados Unidos Por quê? Porque os Estados Unidos não tem fila perficial Por quê? Porque é... A fila perficial dos Estados Unidos, como eu disse, não tem fila nos Estados Unidos Por quê? Porque lá é respeitado Lá tem uma pessoa com deficiência Se uma pessoa com deficiência Vai... Vai... Fica na fila É respeitado Respeitado Eles passam na fila Por isso que não tem... Não tem... Aqui... Como eu falei... Aqui não é muito... Olha... Quatro e quinze... Vou levar isso... Aqui... 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 Tem fila Entendeu? Aqui... O povo... Vamos dizer... Às vezes... Não respeita E às vezes... Respeita Entendeu? Vou levar só um... Desconto... Às vezes... Respeita E às vezes... Não respeita Então... Então... Fica... Assim... Que... É diferente... Nos Estados unidos lá não tem fila Por que lá não tem fila? Porque lá... Somente um quadro quatro... Porque lá nos Estados unidos Como eu falei E lá, lá nos Estados Unidos respeitam, aqui, aqui vamos dizer que não respeitam, que é o, que não, aqui, pois que lá nos Estados Unidos, não tem fila para filtrar, não sei se dá para vocês me escutarem, que é o que tem, que está aqui, aí, como eu falei, lá não tem, lá não tem a fila, como tem aqui no Brasil, a fila, a fila é essencial, para as pessoas com deficiência, lá não tem, por que lá não tem, lá não tem, por que lá é respeitável, entendeu? Se o cabelinho fica na fila, o cabelinho fica na frente, entendeu? E aqui não, aqui, aqui, qualquer pessoa com deficiência, sim, que a pessoa fica na fila, como é o meu caso, o meu caso lá, o meu caso não é visível, entendeu? Então, aí, 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 aí o pessoal fica, fica muito, fica, tipo, lá é respeitado, lá é respeitado, mas aqui não é respeitado, mas aqui não é respeitado, as vagas essenciais, não é assim, muito respeitado. E o que eu, e o que eu também estava pesquisando, lá dos Estados Unidos, as pessoas com deficiência, coisas que são famílias, assim, muito. Lembrando aqui, aqui não é isso. É sobremal bom o pelo 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 Catorze e pouco, nove e pouco. Aqui, amor. Estou olhando. Olha, vai estar aqui. Estou aqui com a mamãe. Vamos estar aqui, ó.